Música Especial de eleição da mesa diretora, nomeação das comissões permanentes. Para o biene de 2017 e 2018, de 1º de janeiro. Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, damos início a esta sessão especial de eleição da mesa diretora e de nomeação das comissões permanentes. Convido o vereador Tiago Matias a ocupar o cargo de secretário nesta mesa. Convidamos o vereador Ninha Fresnedda para ocupar a tribuna e proceder a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos aqui presentes, população, autoridades civis, militares, eclesiásticas. De acordo com o regimento interno desta casa de lei, quero fazer uma citação bíblica no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. A submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem, foi por ele estabelecida. Portanto, aquele que rebela contra a autoridade, está se colocando contra Deus, instituiu. E aquele que assim procedem, trazem sobre si condenação. Palavra do Senhor. A eleição dos membros da mesa é disciplinada pelo artigo 18 da lei orgânica do município e pelos artigos 13 e 17 do regimento interno. Portanto, nos termos dos citados artigos, solicitamos ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a verificação de coro. Vereador Alexandre Escombate Vereador Amaurice Sérgio Mortagua Vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva Vereador Augusto Fresneta Torres Vereador Charles dos Passos Vereador Eduardo Akira Itamitsu Vereador Elianzer de Carvalho Vereador Gilberto Neves Cruz Vereador Osmídio Fonseca Castilho Vereador Paulo Henrique Andrade Vereador Renan Vitor Pontelli Vereador Rudine Monteiro Vereador Atelma Tulin Vereador Tiago Munhoz Matias Vereador Fauter Moreno Panhozzi Todos os presentes, senhor presidente Havendo coro regimental Indagamos aos senhores vereadores se desejam a suspensão da sessão para a realização de possíveis entendimentos Entendimentos Não havendo a necessidade de suspensão da sessão, damos início ao processo de votação A primeira votação será para o cargo de presidente A segunda para o cargo de primeiro secretário E a terceira para o cargo de segundo secretário da mesa Assim solicitamos ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a eleição Do presidente da Câmara da Estância Turística de Itupã para o bienio 2017-2018 Vereador Alexandre Escombate Bom dia a todos, assim o meu voto é no vereador Asiliezer Ed Carvalho Vereador Amaurin Sancho Mortagua Meu voto para presidente é para o vereador pastor Eliezer Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva O meu voto para presidente é Walter Moreno Vereador Augusto Fresneda Torres Meu voto para presidente é para o pastor Eliezer de Carvalho Vereador Charles dos Passos Meu voto para a presidência é no vereador Walter Moreno Panhoz Vereador Eduardo Akira Edamitsu Meu voto para presidente Walter Moreno Vereador Eliezer de Carvalho Vereador Gilberto Neves Cruz Meu voto para presidente Walter Moreno Vereador Osmídio Fonsenca Castilho O meu voto para presidente da Câmara é para o senhor Walter Moreno Vereador Paulo Henrique Andrade O meu voto para presidente da Câmara é Walter Moreno Panhoz Vereador Renan Vitor Pontelli Meu voto para presidente da Câmara é Walter Moreno Vereador Rudney Monteiro Meu voto para presidente é para o senhor Eliezer de Carvalho Vereadora Thelma Tulin Declaro meu voto para a presidência da Câmara Pastor Eliezer Vereador Tiago Munhoz Matias Bom dia a todos Meu voto para presidente da Câmara é na renovação Pastor Eliezer Vereador Walter Moreno Banhoz Meu voto vai para Walter Moreno minha pessoa Senhor presidente oito votos para Walter Moreno Panhoz E sete votos para Eliezer de Carvalho Portanto foi eleito presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã Para o bienio 2017-2018 O vereador Walter Moreno Panhoz Parabéns Agora solicitamos ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a eleição do primeiro secretário da mesa Vereador Alexandre Scombatim Primeiro secretário vereador Tiago Matias Vereador Amaurin Sérgio Mortagua Meu voto para primeiro secretário no vereador Tiago Matias Vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva O meu voto para primeiro secretário é Paulo Henrique Vereador Augusto Fresneda Torres Meu voto para o primeiro secretário Tiago Matias Vereador Charles dos Passos Meu voto para a primeira secretaria é Paulo Henrique Vereador Eduardo Akira Edamitsu Primeiro secretário Paulo Henrique Vereador Elianzer de Carvalho Para primeiro secretário eu voto no Tiago Matias Vereador Gilberto Neves Cruz Primeiro secretário Paulo Henrique conhecido como Paulinho Vereador Osmídio Fonsenca Castilho O meu voto para primeiro secretário Paulo Henrique Paulo Henrique mais conhecido como Paulinho Vereador Paulo Henrique Andradinho Eu voto na minha pessoa mesmo Paulo Henrique, Paulinho, Paulo Pode chamar do que for Só menos pelo nome sempre Por favor, obrigado Vereador Renan Vitor Pontele Meu voto é Paulo Henrique Paulinho Vereador Rudney Monteiro Tiago Matias Vereadora Telma Tulin Para primeira secretaria voto Tiago Matias Vereador Tiago Munhoz Matias E vereador Walter Moreno Meu voto é do meu amigo Paulo Henrique Senhor presidente Também Oito votos para Vereador Paulo Henrique Andrade E sente votos para Tiago Munhoz Matias Portanto, o primeiro secretário da mesa Para o BN 2017-2018 É Paulo Henrique Parabéns Paulinho Teremos a seguir a votação Para o cargo de segundo secretário da mesa Solicitamos ao secretário que proceda A chamada dos senhores vereadores para a votação Vereador Alexandre Escombate Segundo secretário Eu voto na minha pessoa Alexandre Escombate Vereador Amaurim Sérgio Mortágua Meu voto para segundo secretário É para o vereador e companheiro Alexandre Escombate Vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva Para o segundo secretário Eu voto para o meu amigo Cabo Castilho Vereador Augusto Fresneda Torres Alexandre Escombate Vereador Charles dos Passos Segundo secretário Eu voto para Cabo Castilho Vereador Eduardo Akira Edamitsu Cabo Castilho Vereador Elianzer de Carvalho Para o segundo secretário Eu voto Alexandre Escombate Vereador Gilberto Neves Cruz Segundo secretário Cabo Castilho Vereador Osmídio Fonseca Castilho Meu voto é para mim mesmo Cabo Castilho Vereador Paulo Henrique Andrade Eu voto para segundo secretário Pastor e Cabo Castilho Vereador Renan Vitor Pontelli Meu voto é Pastor Castilho Vereador Rudinei Monteiro Alexandre Escombate Vereadora Thelma Tulim Para a segunda secretaria Escolho Alexandre Escombate Vereador Tiago Munhoz Matias Meu voto vai para meu amigo Alexandre Escombate E vereador Walter Moreno Banhoce Meu voto vai para o pastor Cabo Amigo Castilho Senhor presidente Oito votos para o vereador Osmídio Fonseca Castilho E sete votos para Alexandre Escombate Será então o segundo secretário da mesa Para o bienio 2017-2016-2018 Cabo Pastor Castilho Eleito todos os membros da mesa Para o bienio 2017-2018 Os declaramos empossados Convidamos a assumir o seu cargo O segundo secretário Cabo Pastor Castilho Convidamos a seguir A assumir o seu cargo De primeiro secretário Paulo Henrique E agora convidamos a A assumir o seu cargo De presidente da Câmara Municipal Para o bienio 2017-2018 Walter Moreno Banhoce Aplausos 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 Obrigado. Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos termos do artigo 128 do Regimento Interno, a sessão legislativa anual desenvolve-se de 1 de fevereiro a 15 de junho e de 1 de agosto a 15 de dezembro. Portanto, embora os empossados, os vereadores desta legislatura, eleita a mesa diretora, esta Câmara Municipal encontra-se ainda em período de recesso. Isto não impede que esta Câmara Municipal, pela totalidade de seus vereadores, possa apreciar projetos que o prefeito José Ricardo Raimundo julgue necessário e urgente. Esta Câmara poderá ser convocada pelo Senhor Prefeito ou até auto-se convocar. Para que a Câmara funcione plenamente, além da mesa, do quórum necessário de cada propositura, há necessidade das comissões permanentes incumbidas de emitirem seus pareceres aos projetos a serem apreciados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Thelma. O bloco parlamentar, composto pelos partidos PSDB, PR, PRP, PP, PMDB, quer apresentar oficialmente à vossa excelência o bloco parlamentar que foi composto. Por favor. Então, a mesa recebe, então, o bloco parlamentar. Obrigada. William, dá licença. Bloco parlamentar este, então, composto pelo pastor Eliezer, Amauri, Tiago Matias, doutora Thelma, pastor Rudney, Ninha Fresneda e Alexandre Escombate. Esta Câmara Municipal possui três comissões permanentes. Comissões de Constituição e Justiça e Redação, Assuntos Sociais, Meio Ambiente e Turismo, Obras e Serviços Públicos e Finanças e Orçamentos. Estas comissões são constituídas mediante indicações de seus membros pelos líderes de blocos ou bancadas parlamentares. Dada a impossibilidade imediata da indicação dos líderes por suas bancadas, só uma recebemos agora, o presidente da Câmara, nos parágrafos 3 do artigo 56 do Regimento Interno, como fala, poderá nomear temporariamente os membros das comissões permanentes. E é o que faremos para que, se necessário, esta Câmara possa reunir-se e deliberar normalmente. Então, isso quer dizer que nós vamos, a DOC, compor as comissões logo após, e as comissões depois serão definidas assim que os blocos parlamentares estiverem definidos, porque ainda não tem os outros blocos, que pode ser feito um ou mais blocos. Eu quero inicialmente agradecer aos vereadores que aqui tomaram posse. Terminei o mandato da minha presidência no dia de ontem, e hoje assumo um novo mandato. Excelentíssimo senhor Ricardo Raimundo, digníssimo prefeito da nossa Estância Turística de Tupã. Excelentíssimo senhor vice-prefeito Caia Oc. E aqui eu quero fazer uma ressalva a esses dois companheiros. Ricardo Raimundo, conheci na política, no início do meu mandato, desse mandato que terminamos agora, o terceiro mandato, e vi um homem com uma determinação ímpar, com honestidade, uma transparência. Não trazia, e ainda não o traz, tudo aquilo que precisa na sua bagagem, porque ninguém temos, nós vamos adquirindo no dia a dia. Mas nele vi essa humbridade. Não estive no palanque junto com ele, porque nós dependemos dos partidos, mas assim mesmo, meu companheiro. Caia Oc. Caia Oc, desde a juventude, desde menino, sempre estivemos juntos. Quando fiz o projeto de lei do Parlamento Jovem, o Caia Oc foi duas vezes vereador Mirinhos. E lá eu já falava para ele que ele despontava para a vida pública e política. Excelente menino, com uma também ímpar dignidade, transparência e honradez. Obrigado pela amizade que você, Caio, e você, Ricardo, tem nos transmitido, principalmente me auxiliando nesses dois últimos anos, a qual fui presidente, o Caio, o primeiro secretário, e o Ricardo Raimundo, o presidente da Comissão de Finanças. Me senti muito à vontade com essas pessoas que me davam todo o respaldo. Também quero aqui ressaltar, vereador que não se reelegeu, mas que fez um grande trabalho, Luiz Alves. Também, na segunda secretaria da mesa, fez um trabalho maravilhoso. Tanto sendo assim, que nesse final de ano, nós devolvemos, de novo, mais de um milhão e meio de reais para os cofres da Prefeitura, aonde puderam-se pagar o décimo terceiro salário dos servidores públicos e outras despesas. Nesses dois anos de nosso mandato, desses vereadores que compõem essa Câmara que terminou no dia de ontem, Por isso, eu quero parabenizar os 15 vereadores que comigo fizeram o mandato anterior. Mais de 3 milhões nós devolvemos para os cofres da Câmara Municipal. Isso tem uma importância ímpar. No momento em que todos se recorrem a financiamentos, todos estão endividados, prefeituras sucateadas à Câmara Municipal de Tupã, ela, em momento nenhum, deixou de trabalhar. Trocamos, inclusive, carros para que os vereadores tivessem mais segurança na sua viagem. Fizemos trabalho na TV Câmara e ainda conseguimos economizar 3 milhões e meio daquilo que nós fornos repassado, porque nós tínhamos mais que o dobro para ser repassado. Então, quero agradecer muito, muito obrigado. Excelentíssimos senhores vereadores, nobres membros da nossa Casa Legislativa, que aqui, juntamente com o nosso prefeito e vice-prefeito, assumimos o compromisso de manter e defender a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica, e promover o bem-estar do povo tupaense e sustentar a integridade e a autonomia do município. Excelentíssimas autoridades militares, civis e eclesiásticas, que nos homenageiam com suas presenças, senhoras e senhores. Minha emoção neste ato não teria razão de ser se não fossem as pessoas que mais me são queridas, as quais não posso deixar de reverenciar. Minha mãe aqui presente, minhas filhas, meus netos, minha esposa, companheiras e meus amigos e familiares. Minha gratidão a Deus por ter me permitido o convívio familiar e o calor do verdadeiro amor. Estou ciente de que, na qualidade de vereador escolhido democraticamente pelo voto popular, me cabe assegurar a continuidade de trabalhar por dias melhores para todos os que aqui vivem. A independência do Poder Legislativo, constitucionalmente expressa, abaliza reformuladora e garantidora da representação popular, perante a qual nós, vereadores, temos o dever de viabilizar a melhoria de vida dos nossos cidadãos tupanhenses. E ao ser eleito pela segunda vez presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, o dever que ora me incumbe, me faz honrado e, sobretudo, me torna mais compromissado e responsável. Com as coisas públicas, uma vez que me ortogam poderes de administração, cujo serenidade e transparência trago na minha vida privada e do mandato de presidente do Legislativo do BN 2015-2016. Sou garantidor e fiel cumpridor do nosso regimento interno. Tenho também a certeza da integração e o apoio conjunto que estarão ao meu dispor na presidência da Casa, por intermédio dos dignos vereadores que ali exercem suas atividades. Perante o nosso prefeito municipal, aqui presente, Ricardo Raimundo, e o vice, também aqui presente, Caia Oque, meus amigos, no exercício institucional do Poder Legislativo, essa presidência assumirá a postura de zelar pelos interesses públicos, auxiliando, acompanhando e legislando sobre assuntos locais que visa atender o povo tupanhense. Juntos, caminharemos no intuito de levar aos nossos munícipes mais saúde e de qualidade, mais ações voltadas à educação, esporte, lazer, para todas as comunidades locais. Garantir a garantia de acesso e entendimento, principalmente às pessoas carentes. Doações de políticas públicas com foco no aperfeiçoamento, capacitação e valorização dos nossos servidores. Ações governamentais que geram de geração de emprego e de renda aos nossos trabalhadores tupanhenses. Atenção às entidades filantrópicas de nosso município e a garantia da segurança e respeito à sociedade civil, organizada e aos poderes constituídos, estadual e federal. A presidência da Câmara Municipal, sobre o meu comando e em cumprimento ao princípio democrático, estará de prantidão e respectivos anseios da população, garantindo-lhes participação popular do livre exercício de direito de cidadania. E concluindo minhas palavras, peço a Deus, Pai Celestial, que me dê muita sabedoria para desenvolver as funções do cargo de presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã. Ao meu companheiro e agora, primeiro secretário Paulo Henrique. Ao meu companheiro e também, segundo secretário, Pastor Castilho. Juntos com os demais vereadores, tenho certeza que faremos o melhor e o possível para a nossa cidade. Quero parabenizar aqui o Pastor Eliezer pela brilhante condução da sessão de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Parabéns. Quero agradecer a população de Tupã, que nesse quarto mandato, poucas vezes eu vi a presença de tantas pessoas. Pessoas que realmente querem a mudança. Porque eu sempre falo que atacar pedra é fácil, mas recolhê-las são difíceis. E aqueles que estão aqui, eu tenho certeza que acreditam numa Tupã melhor. Quero agradecer a TV Câmara, quero agradecer as pessoas que aqui compareceram, as rádios. Quero comparecer aos nossos amigos, colegas e funcionários da Câmara Municipal. A Amaury, em nome do Sim Comerciário, que nos cedeu gratuitamente esse local, para que nós pudéssemos estar realizando esse evento. E com tudo isso, peço realmente a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nós, todos unidos, porque agora, como foi falado aqui nos discursos, não tem mais A, B ou C. Nós temos a população e a cidade de Tupã. Eu sei que aqui é democraticamente, isso é em todas as casas de lei. Se tem bancada, se tem votação, se perde, se ganha. Isso é democrático. E aqueles companheiros que, por seus votos, votarem em outros companheiros, parabéns pela transparência, pela dignidade, pela escolha que manteram. É assim que nós fazemos um país democrático. É assim que nós podemos conduzir. Com a nossa experiência, de alguns vereadores, que se relegeram. E também, com a juventude, e também com vontade, desses vereadores, que pela primeira vez, eles estão assumindo a Câmara, tenho certeza, que nós vamos fazer uma Tupã melhor. Ao Caio e Ricardo, que eu tenho um grande orgulho, porque saíram da Câmara Municipal. Tão poucas vezes, nós vimos o prefeito e vice-prefeito sair do Legislativo. Isso é porque a população reconheceu um trabalho. Trabalho esse da Câmara, mas também trabalho de vocês. Parabéns. Eu não vou encerrar as palavras, porque eu quero que, vou quebrar o protocolo um pouquinho. Gostaria que o pastor e o Paulo Henrique falassem algumas palavras, e depois nós encerraremos essa sessão. Passa a palavra, então, ao nosso companheiro, pastor Castilho. Amém. A primórdio, eu cumprimento a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, continue a estar com vós outros. Independente do credo religioso, da placa, eu devo muito a minha vida, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus Cristo Nazareno. Por eu estar aqui, agradeço, em segundo lugar, a Polícia Militar, a qual e aonde, por longos 29 anos, trabalhamos diuturnamente na rua, agradeço também ao Hospital São Francisco, aonde eu fui três anos enfermeiro. E agradeço de coração pelos 601 votos que nós conseguimos. Agradeço a toda a população, porque, por ter renovado, por ter confiado nessa mudança. Agradeço de coração. Agradeço por todos vós outros que se faz presente aqui nesta manhã ainda, dia 1º de 2017. Mas volto a dizer, agradeço em primeiro lugar, não pelas duas minhas faculdades, pelas minhas formações. Não por nada, mas eu agradeço em primeiro lugar ao meu Mestre, que sempre irei proclamar Jesus Cristo, o Nazareno. Mas também, quero pedir, antes, agradeço ainda ao meu Comandante, Capitão André, Terente Wander, as Polícias Militares Civis, ao Dr. Raui e todos aqui presentes. Se nós formos falarmos todos, iremos deixar alguns nomes para trás, que nos confiaram. Mas agora, eu quero dizer, que em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, a parte B, a palavra do Senhor, ela nos exorta da seguinte forma. Até aqui, o Senhor tem me honrado. Até aqui, o Senhor, Jesus Cristo, o Nazareno, tem me honrado. Então, eu faço uma promessa, a todos vós outros que se faz presente aqui nesta manhã. A todos aqueles que votaram em mim, e todos aqueles que votaram em outros vereadores. Eu faço uma promessa a toda a população de Tupã. Eu irei honrá-los. Assim como eu honrei 29 anos na polícia. Eu prometo honrar cada voto. E juntos, todos nós, os 15 vereadores, prefeito Ricardo, Caio Aoc, nós iremos trabalharmos juntos, em conjunto, para uma Tupã melhor. Eu tenho a certeza que todos nós sairemos vitoriosos, se nós conseguirmos. Que eu tenho a certeza, e eu profetizo em nome do Senhor, Jesus Cristo, o Nazareno, que nós iremos conseguir. E quem será beneficiado, será a população de Tupã. Eu peço a Deus, que o Senhor Jesus Cristo, continue, porque até aqui Ele tem me honrado. que Ele continue a me dar sabedoria e entendimento, forças, ânimo e ousadia, para cumprir com aquilo que eu prometi. E com certeza, fazer junto com os demais amigos vereadores, os 14, prefeito e vice-prefeito, uma Tupã melhor. Para encerrar, não para mim, mas independentemente do credo religioso seu, da placa de igreja, porque igreja não salva, pastor não cura, padre da mesma sorte, mas para esse grande mestre, Jesus Cristo, o Nazareno, eu queria que todos vocês dessem uma linda salva de palmas. Todo poder, toda honra, todas as glórias, ela emana do céu. E se você está aqui nesta manhã, e se eu estou aqui nesta manhã, eu devo graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu saúde. Nós que somos pastores, padres, obreiros, nós sabemos o que é um câncer, o que é uma AIDS, o que é estar em um leito hospitalar. Então, agradeço a Deus pela minha saúde, pela saúde de todos os outros. E mais uma vez, agora, para Tupã, que eu tenho a certeza que Tupã está saindo nesta manhã. Nós iremos iniciarmos um 2017 maravilhoso, juntos, uma nova Tupã, para o povo de Tupã, para a população de Tupã, aquela linda salva de palmas. Faço a palavra agora para o nosso excelentíssimo vereador e primeiro secretário, Paulo Henrique. Paulinho, não, né, por favor. Paulinho, só os nobres vereadores e os familiares podem chamar, não tem problema não, presidente. É duro falar depois de vocês, bastante gente falou muito bem aqui, mas eu queria só fazer uma síntese e agradecer principalmente ao meu pai, a minha esposa Natália, meu pai Antônio Carlos, o meu irmão, a minha mãe que estão aqui presentes, a Sandra, Luiz Guilherme. Agradecer muitamente a Deus e principalmente aos eleitores que acreditaram que assim como eu, que nós podemos fazer a mudança nessa cidade. Mudaram o prefeito com o Ricardo, com o Caio, e aquilo que nós falávamos na campanha é que nós não teríamos prefeito, e sim teríamos uma cidade. Quero também deixar uma palavra para os nobres vereadores que estão aqui, que a mesa está feita, mas não estamos para legislar para os oito vereadores, mas legislar para todos, ter essa certeza que vamos sim juntos transformar essa cidade. Acredito que o parlamento é feito disso, de discussões, às vezes algumas a gente já concorda, outras não, mas que é feito de discussões e que entendemos que o principal é a nossa cidade. Quero dar essa tranquilidade para todos vocês e principalmente ao nosso prefeito, Ricardo, da tranquilidade e da governabilidade na nossa cidade. Alguns remédios, na grande maioria, são amargos e provavelmente teremos que dar. Não de maneira ruim, mas sim de maneira que seja ideal para a nossa cidade. Não fazendo revista de 230 mil no final de governo, e sim organizando a nossa cidade e fazendo aquilo que é fundamental para ela. administra-la. Agradeço mais uma vez a todos e peço principalmente a toda a população que entenda que a eleição é só 30% de tudo aquilo que a gente defende no meio democrático. 70% é o acompanhamento e a participação de todos vocês no dia a dia das nossas decisões na nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado, que tenham um excelente finalzinho de feriado, um excelente 2017, e estamos juntos aí para fazer a coisa acontecer em Tupã. Muito obrigado. Bem, agora, no nosso encerramento, nós vamos convidar a todos, em nome do Caio, vice-prefeito, e do Ricardo, prefeito, para que aqueles que puderem se dirigirem até o Paço Municipal, para que lá o Ricardo tome posse, e aqueles vereadores, aqueles que puderem, em nome do Ricardo, a gente convida para que se dirije até lá. Nós desejamos a todos um feliz 2017, muito obrigado pela presença de todos, que Deus nos abençoe, conto com o compromisso de todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado, bom feriado a todos. Obrigado. Obrigado.